Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Sony V2 Vocês sabem que eu não tenho preconceito aqui no canal Eu trago um smartphone de tudo quanto é marca, de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é jeito E esse daqui é, sem dúvida alguma, um dos aparelhos mais loucos que eu vou apresentar pra vocês Eu liguei aí pro meu amigo Nuno Agoni e perguntei Nuno, você tem alguma coisa diferente, algum smartphone maluco? Ele falou, Clênio, eu fiz um smartphone que ele tem uma impressora Falei, ah Nuno, mas smartphone com impressora, aquela impressora Bluetooth Não, 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 vem uma impressora embutida Eu falei, o quê? O smartphone tem uma impressora nele? Sem precisar de conexão com um equipamento externo? Ele falou, exatamente, eu falei, então manda pra cá E é esse aparelho que eu estou em mãos, esse Sony V2 Eu não faço ideia quais são as especificações Mas aqui atrás da caixa já mostra que se trata de um aparelho extremamente simples É um quad-core de 1.3 GHz, então é osso Mas é um smartphone aí focado pra empresas, né? Restaurantes, cafés, que tem aquele atendimento de mesa Esses smartphones são ótimos porque você já consegue imprimir o recibo ali Você já consegue emitir a nota fiscal, fazer o pagamento Então é muito interessante e é claro que eu vou testar as funcionalidades de smartphones aqui E obviamente a impressora Eu não sei como funciona, tô muito curioso, assim como vocês também Então bora lá pro vídeo pra que a gente possa ver como é que funciona esse aparelho Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing, review, sei lá A apresentação desse Sony V2 Bom galera, então vamos lá para esse unboxing muito louco Já temos aqui a caixa do smartphone Uma caixa bem simples, né? Toda preta Só aqui que temos o modelo do smartphone Tá escrito Sunmi V2 E olha um detalhe muito louco Que o Mi final é o Mi da Xiaomi É galera, os chineses copiam eles mesmos e fica por isso aí É isso aí Nada, nada hoje em dia se inventa Tudo se copia Então é mais ou menos isso Como eu falei, caixa simples Aqui na parte traseira temos algumas especificações do aparelho Temos aqui uma tela de 5.45 polegadas Temos aqui o sistema do aparelho Que é o Sunmi OS com Android 7.1 Bem ultrapassado, né? Digamos assim Temos aqui, eu acho que é o rolo Para impressão Que é aquele de 50 milímetros E aqui um processador quad-core de 1.3 de garretas Ou seja, se trata mesmo De um smartphone extremamente simples, né? Com o propósito Ser mesmo para trabalho E aqui tá o design Do aparelho, né? Vamos lá, vamos abrindo aqui a caixa Abre desta forma Olha só Já temos aqui um manual de usuário Já tá aqui o smartphone Que doideira Aqui temos um manual de usuário Pelo menos tá em inglês Não tá tudo em chinês Temos chinês aqui também Mas temos a linguagem em inglês Aqui está o trambolho Gente, lembra muito uma máquina de cartão Vamos ser bem sinceros, né? Mas ele faz essa função também de cartão De impressora É muito doido Vamos deixar aqui de lado Já já a gente vai ver um pouco mais dele E aqui Temos uma caixinha Onde temos o quê? Claro, temos aqui o cabo Para carregamento, né? E transferência de dados E também temos aqui o seu carregador Que deve ser extremamente simples Não acredito que tenhamos aí Um carregamento turbo No smartphone, tá? E é isso que vem na caixa Muito simples Muito básico Mas isso aqui que interessa E olha o trambolho Que é esse smartphone Sim, galera Isso é um smartphone Tem até câmera É por essa que eu não esperava Tem até câmera traseira Com flash Tá escrito aqui, ó HD Can Cara, que doideira Ele também deve vir uma base Para você carregar Eu acredito que deve comprar a parte, né? Porque não tem aqui Mas tem os conectores magnéticos Pode ser que não seja isso Sinceramente, eu sei Pouquíssimas informações Sobre esse aparelho E temos aqui escrito, ó SAMI V2 Aqui temos um botão Acredito que seja o botão de ligar E aqui os botões de volume Na outra lateral Temos o conector tipo C Na parte de baixo, nada Aqui na traseira, né? Essa traseira merece um tapa Cara, parece um alienígena Que coisa dele É uma cabeção aqui Muito doido E na parte de cima Nada aqui Possivelmente é mesmo A impressora Olha aí Temos o rolo de impressão Muito legal, galera Muito legal Interessante E mais o que? Mais o que? Na frente Não temos câmera frontal Dá para ver aqui Vamos ligar Vamos ligar aqui Para ver como funciona Essa doideira aqui Desse smartphone Acredito que ele Não faça ligações Seja mesmo com o propósito Para trabalho Só mesmo com conexão Wi-Fi Pode até aceitar chip Talvez aqui, né? Para como funciona Com uma máquina de cartão Deve aceitar chip de operadora Para você pegar ali Conexão 4G Deve sim Deve sim Mas acredito que não faça ligação Porque dá para ver aqui Pelo menos Speak, né? Para ligações aqui em cima Não temos Mas ele deve ter aí Alto-falante Sem dúvida alguma Isso aqui está com cara De ser um alto-falante Muito louco Pronto, já iniciou Está aí, ó Galera Eu não faço a mínima ideia Como faz a impressão Como mexer no smartphone em si Então eu vou fazer as configurações Aprender a mexer nisso daqui Para na segunda parte do vídeo Eu tentar mostrar o máximo possível Desse daqui Que é o SAMI V2 Então Espera aí A gente volta já já Pronto, galera O smartphone já foi configurado Mas é aquilo que eu imaginava Realmente não tem como utilizar ele Para fazer ligações Ele não tem aqui a aplicação De fazer ligações Mas sim Aceita chip de operadora Porque aqui nessa parte traseira Eu abri Eu consegui abrir Agora sinceramente não sei Se eu vou conseguir abrir Pronto, consegui aqui, ó Aqui você consegue colocar O seu chip de operadora Para você aí ter conexão Com a internet Mas é um smartphone exclusivamente Para trabalho mesmo Para fazer Aí aquelas operações Em restaurantes Porque com ele Você consegue emitir A nota diretamente por ele Você consegue emitir Recibo Fazer pagamentos Com o cartão de crédito Então fica tudo Muito mais tranquilo Consegui mexer aqui E ainda tentei instalar Alguns aplicativos padrões Que a gente utiliza, né? Consegui instalar aqui O Facebook É extremamente lento O aparelho Olha só Ele é bem lentinho mesmo Claro Já teve aí Os smartphones Tão lento quanto Mas hoje em dia Ele está mesmo Bem ultrapassado Eu instalei aqui A Poco Launcher, né? Que é a launcher Da Pocophone Que eu particularmente Gosto bastante Mas ele vive saindo Não fica como padrão A launcher Já tentei colocar E não fica É uma pena Instalei também aqui A Play Store A Play Store na verdade Já estava instalada Aqui você tem como baixar Qualquer aplicativo Mas é aquilo Que eu acabei de falar O smartphone É extremamente lento, tá? E tem esse probleminha, né? Que a launcher Que se você for instalar Outra launcher Você vai ter que ficar Clicando toda hora É realmente Muito chato, tá? Nas configurações Ele está sim Todo em português Ou seja É multi-idioma O aparelho Aqui você tem como Fazer as configurações Da sua loja Tem como personalizar Esses botões aqui Se você não quer Ele para ligar Aumentar e diminuir O volume Então você tem como Fazer aí Várias personalizações Do jeito que você quiser Para melhor Lhe atender Na hora do trabalho, tá? E é claro O que vocês querem ver É funcionando aqui A impressora, né? Ele tem aqui Esse aplicativo Que é basicamente O aplicativo Da impressora em si E esse é o aplicativo Que faz as impressões É meio esquisito Mas é assim que funciona, tá? Mas antes de ir para a impressora Eu tentei rodar O AnTuTu Não rodou Realmente Ele não consegue finalizar Eu baixei também Aqui um aplicativo De câmera Porque ele não veio Com aplicativo de câmera Mas sim Tem como tirar foto com ele E claro Também tem aqui O YouTube Então vamos dar uma olhadinha Primeiramente na câmera Para que a gente possa ver A qualidade Mas já digo É extremamente simples Eu só estou mostrando aqui mesmo Porque, claro Se tem câmera A gente tem que mostrar, né? Vou tirar aqui uma foto Bem básica Pronto Já tirei Selfie não tem Posso tirar uma outra foto Um pouco mais de perto E depois a gente pode ver Se conseguimos aí Imprimir essa foto Nossa Mas ficou muito ruim Pronto Deu um foco melhor Ficou um pouco melhor A fotografia E olha só Vou mostrar aqui para vocês Aquela primeira foto Que a gente tirou É muito básica Eu vou tentar Transferir isso No computador E se conseguir Vai estar aparecendo aí Para vocês Mas é uma qualidade Muito simples mesmo Já diz aqui, né? Que é uma câmera HD Então é básica Básica É basicamente Para você fazer A leitura de QR Code Com essa câmera Esse é o intuito Por isso que ele não vem Com aplicativo de câmera Para você tirar Fotografias com ele, tá? Abri aqui o YouTube Também que eu quero ouvir A qualidade do áudio Porque aqui sim É um alto-falante Eu verifiquei Aqui é um alto-falante E parece ser bem grande Então a qualidade do áudio Tem tudo para ser Bem alto, né? Mas vamos colocar aqui Um vídeo rapidamente Do canal K-Tech Vamos lá Rapidinho, rapidinho Rapidinho Pronto Pode ser isso aqui Vamos ver É alto Propagandazinha aqui De boa Pular anúncio Aí Olha como é lento É alto-áudio Mas é um áudio De péssima qualidade Porque nota-se claramente Que se trata um áudio mono Sem nenhum nível de detalhe É muito básico mesmo Mas vamos ao que interessa O que vocês querem ver Que é a impressão, tá? No caso Como funciona Essa impressora Pelo que eu pude ver É como se fosse Aqueles rolos, né? Que tem nas máquinas De cartão de crédito Você troca isso daqui E é esse papel aqui Que já vem aí Com uma tinta Eu não sei se posso dizer isso E depois é feito A impressão no papel Enfim É muito louco Não tem uma tinta De impressora Até porque É apenas preto e branco, tá? Eu baixei aqui Duas fotos Uma foto minha Que eu achei difícil A gente ficar bonito Então peguei essa foto Que eu estou mais ou menos Baixei um arquivo PDF também Ele imprime PDF Word Qualquer arquivo Seja de texto Ou de imagem, tá? Eu vou selecionar aqui O arquivo PDF Eu baixei aqui na internet Qualquer um Teste PDF, ó É bem básico Tá aqui escrito Arquivo PDF Test File Este é um arquivo PDF Utilizado para teste Consulta de arquivo Ok Tá E você tem como selecionar Aqui o modo de impressão Tem alguns que dá diferença Aqui que é só em texto Não vai dar muita diferença Mas Quando é uma imagem Que já já a gente vai ver Dá uma diferença Legal entre um modo E outro Vamos imprimir isso daqui, ó Basta clicar aqui em print Ele vai vir para essa página Você vai E aperta imprimir E ele já vai imprimindo Olha que demais, galera Tá aqui, ó Impressozinha, ó Arquivo de PDF Eu não sei se Um PDF mais longo, né Com várias páginas Ele vai imprimindo Imprimindo Isso eu não sei Acredito que sim Que vai ficar um texto gigantesco Mas galera Sabe o que me vê Isso na hora Eu nunca fiz isso, tá galera E vocês também não façam Mas olha Imagina imprimir uma colinha Olha, pequenininho Mas dá para ler perfeitamente Galera Que coisa, gente A gente só pensa em besteira mesmo Mas olha só Vamos agora tentar Imprimir uma imagem Ele vem aqui com essa imagem Demonstrativa, né E aqui vocês vão conseguir Perceber o que eu falei Com relação aos modos de impressão Vai mudando, tá vendo Vou passar aqui para esse Sierra Tem esse aqui Olha só Só as linhas externas Bem legal esse daqui Tem também esse aqui Alto contraste Matrix E esse último aqui Que é colorido Mas não sei como é que funciona Eu acho que ele tenta imprimir De acordo com o que está a fotografia Vamos ver essa impressão aqui Pera aí Que isso E esse aplicativo Pelo jeito é pago Tá aqui Free version É o que aparece Toda impressão que eu faço Realmente Esse aqui não tem modificação nenhuma Tenta imprimir Do jeito que está a fotografia Mas deixa eu ver Um aqui que eu gostei bastante Eu acho que foi esse Imprimir novamente Olha que demais Muito legal Muito legal É claro Isso aqui é só uma imagem básica Mas sim Temos como selecionar Qualquer imagem Eu vou mostrar aqui para vocês Eu baixei aqui Essa imagem do carro Olha que demais galera Olha que maneiro Que vai ficar isso daqui Tem esse modo Que eu acabei de imprimir Vamos imprimir uma nesse modo Pera aí E é super rápido Vocês estão vendo isso né Ai caraca Sai Olha aí Super rápido E olha a qualidadezinha Que maneiro Que ficou isso daqui Muito top Gostei Gostei É extremamente básico É aquilo Não é o intuito Você ficar imprimindo fotografia No Na impressora Tem esse modo aqui também Deixa eu imprimir Já demora mais Já demora mais Mas olha só Olha aí Que maneiro É imprimir de novo Meu Deus do céu Muito maneiro galera Seria top Se fosse colorido Mas não dava Muita coisa E eu também selecionei Uma outra imagem Que no caso É uma foto minha Cadê? Galeria? Não sei Ah tá na galeria Claro Essa foto aqui Eu fiquei bonito demais Tem que aproveitar Imprimir aqui Isso é um milagre Pronto Você tem como girar Você tem como cortar Tem como fazer Algumas modificações Vamos ver qual que fica Mais legal aqui Pra fazer a gente fazer A impressão Vamos ver esse Ó Esse Não sei Esse ficou legal Esse também Não ficou legal Vamos ver esse Eu acho que o primeiro É o que ficou melhor né Eu acho que o primeiro É o que ficou melhor Vamos imprimir assim Vamos lá Ó Demora Porque é uma imagem Com muita Muita cor escura né Ó Mas fez a impressão aí Que maneiro galera Achei muito divertido E legal Ter como imprimir Imagens né Na impressora E não só texto Ou qualquer outra coisa Achei bem legal Esse aplicativo Que vem já No smartphone Olha só Ah Vê se não dá pra guardar Plastificou Tá novo Uma foto preta e branca Muito bonita Pelo amor de Deus Ah sim Vamos ver a fotografia Que a gente tirou aqui E tentar imprimir ela Não é aqui em download É em galeria Claro Que a gente acabou De tirar a fotografia Essa daqui Da tampa Vai ficar muito ruim Essa daqui Tem tudo pra ficar Menos pior Vamos girar aqui Ó Já girou Vamos ver a melhor Forma de imprimir ela Essa daqui Não tá nada legal Essa daqui Não Essa daqui Uma boa Vamos imprimir assim mesmo Vamos imprimir assim mesmo Ó Fazendo a impressão E tá aí ó É aquilo galera Dá pra ver perfeitamente Do que a gente tirou A fotografia A mesa A parte de trás É toda escura mesmo Tá aqui os bonequinhos Quase não dá pra ver Mas a qualidade da foto Também tava bem fraca É isso Basicamente é isso Essas impressões Ó Vou deixar aqui todas Essa daqui do carro Eu achei que ficou mais maneira Parece que foi feito mesmo Um desenho do carro Olha só Essa da outra aqui Essa daqui da maquininha Essa outra aqui E o arquivo PDF É basicamente isso É um smartphone mesmo Pra trabalho Pra empresas Aí Restaurantes Cafés Que fazem aí Um trabalho de mesa Onde você vai ter Como fazer Já o pedido aqui Fazer a impressão Fazer pagamento Tudo aqui na maquininha Eu acho super prático E eu gostei demais Me amarro aí Em smartphones diferentes Esse aqui Sem dúvida alguma É um dos smartphones Mais diferentes Que eu já tive aqui no canal Até porque vem Com uma impressora embutida Quando o Nuno me falou Que tinha um smartphone Com impressora Eu falei Ah, a impressora É via bluetooth e tal Mas não É mesmo uma impressora embutida E é algo que realmente Não gasta muito Esse rolinho Você acha em qualquer lugar E ele faz aí impressões Muitas impressões Com esse rolinho Achei muito legal Espero que vocês tenham gostado Também do vídeo Já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Para receber as notificações Saudações Tchau.